E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa hoje, rapaziada, eu tô muito de boa, porque, mano, hoje é dia da gente dar um trato aqui no Audi R8. Mano, essa nave aqui, por dentro, ela tá limpinha, tá ligado? Mas por fora, mano, vocês... Lembra aí que eu fiz uma viagem aqui no canal, eu e o César, a gente foi em outra cidade, né? Onde a gente encontrou lá o Caio, a gente encontrou o pessoal lá, andamos na lancha, andamos no jet ski, foi um negócio assim bem legal. Só que, mano, sujou muito o meu carro, galera, sujou demais. Olha o vidro, como é que tá, mano? Olha a situação que tá o vidro do R8. Rapaziada, esse negócio aqui, mano, é uma nave que tem que manter limpinha, né? Tem que manter ela assim, ó, sempre no brilho, tá ligado? Então, vamos sair daqui de casa agora, vamos lá no Costa, vamos ver se o Costa tem um tempinho pra lavar meu brinquedinho lá, né? Tomara que ele tenha. Vamos dar uma ligadinha aqui, vai esquentar bem rápido, porque tá muito calor, tá ligado, mano? Tá muito quente, Londrina, eu não entendo, uma hora tá frio e outra hora tá muito quente. Essa cidade aqui é maluco. Ó, você é louco, filho. Ó, abri aqui atrás o tempo, três, hein? Esquentar aqui, ó, o motorzinho aqui, ó. É, dois, filho, ó. Esse cheiro aqui, rapaziada, ó. Beleza? Limpar, tá ligado? Então, vamos levar lá pra dar um trato, né? Aquele trato rapidão, Costa é ligeiro no trato. Vem comigo, vamos deixar dar uma esquentadinha. Tá aqui, ó, no cold start, né? Vai cair o cold start bem rápido, porque tá muito quente. Entendeu? Vai cair agora já, provavelmente agora. Em três, dois, um... Não foi? Vai, vai. Muita calma, tá pra quase, ó. Tá quase, tá quase, tá quase. Foi. Eu acho louco que ele dá um assovio na hora que termina de esquentar, né? Dá um assoviozão, mano. Olha esse assovio, mano. Você é louco, você é o piro. Imagina as meninas na rua, mano. Ainda bem que agora eu tenho uma namorada e tô protegido, tá ligado? As interesseiras aqui. Lute, rapaziada. Vamos pegar aqui, vamos sair daqui de casa. Já deixa o likeão nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, beleza? Se inscreve aqui. Vamos que vamos. Pegar aqui, vamos fechar. Saiu esse ronco. Irmão. Você é louco, sonzeiro, que torano. Saiu no esporte já, né, mano? Porque eu gosto de andar no esporte. Bom, vamos lá no Lava Rápido. Hoje é dia de lavar o R8. Hoje é sexta-feira, então R8 é bom estar limpinho, estar naqueles trinques, né? Pra gente poder andar com ele aí brilhando. Vamos sair aqui. Bora lá. Aí, rapaziada, chegamos aqui no Costa. Tô torcendo aqui pra não tá lotado, rapaziada. Mas parece que não tá não, tá ligado? Alô, Costa, cadê você, Costa? Costa tá ali, ó. Olha o sorrisão dele, olha o sorrisão dele, olha o sorrisão do Costa, velho. Olha o sorrisão do Costa. Olha o sorrisão do Costa. E gosta, hein? Sorrisão dele, ó. Hã? Ah, pega, rapaziada. Ô, o bagulho dourado tava bonito, mas vermelho esse sorrisão também. Vou te mostrar outra coisa aqui, ô Corsa. Corsa. O Corsa, se liga, ó. Se soltar eu derrubo tudo que tem aqui na frente. Ó, gente. É. É mesmo, é? Vai lá no portão e vem. Não, melhor não, né? Não, não bate, não. Ó, vamos guardar ele aqui. Você consegue lavar pra mim já, Costa? Tem que fazer aqui lá, né? É. Então, beleza. Eu vou pegar um picolé ali enquanto fiz. Vai na sombra ali, né? Dá ali, né? Colocar na sombra? Fechou então, rapaziada. Vamos manobrar o carro aqui, né, rapaziada? Vai colocar ele ali na sombra. Enquanto vai terminando o outro ali que tá fazendo, tá ligado? Vale! 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 Voo! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, vocês viram que o carro agora tá tinindo, né? Tá no jeito. Sexta-feira, né, moleque? Dia de dar aquele rolê de carro. E não tem coisa melhor do que o carro tá pegando e tá limpinho, né, mano? Véi, você é louco. Tava muito sujo por causa da viagenzinha que eu fiz, né? Pegou muito mosquito, muita poeira também, né? E agora o negócio tá naquele modelo. Ai, ai, ai. Quando você lava assim, mano, parece que o carro tá mais veloz, não sei. Parece que dá até uma mudada, uma pegada. Eu não sei. Não tem nada a ver, né? Porque lavar não faz o carro correr mais. Mas, mano, que dá uma diferença. Vocês, sei lá, parece que o carro tá mais solto, mais leve. Hoje foi dia de lavar o R8, né? Bichão aqui, ó, limpinho. Essas duas ali, ó, já ficou de zóio. Mudeu até tchauzinho, parece? Eu, hein, sai daqui, ó. Eu tenho namorada, me respeita. Eu vou ter que comprar uma aliança, né, rapaziada? Eu vou ter que comprar uma aliança mesmo pra quando pegar e acontecer essas coisas, tá ligado, né? E pega e mostra a aliança. Eu não sei se ela... Acho que ali, acho que talvez é até um fã, não sei, talvez, mano. A uneira lá, olha lá. A uneira lá, invadindo tudo com a escada. Toma. Por isso que eu falo, Uno é um carro periculoso, né, galera? Uno, mano, não tem jeito. O Uno sobe montanhas, tá ligado? Vamos dar uma olhada. O que aquele cara tá fazendo ali com aquele Uno, mano? Ele vai trepar no poste ali, mano. Vai subir no poste ali, rapaziada. Tá parecendo o meu Uno aquele ali, hein, ó. Vamos olhar pra vocês verem, ó. Olha, chega perto aí, dá um zoom. Ali, olha o uneira ali. Ali. O cara tá aprontando, tipo. O cara tá aprontando. Opa! O cara não entendi nada, né, mano? O cara tá de Uno e passa, mano, de R8. Cumprimentando ele. Tem R8 aqui na minha cidade. Parece que não comeu, rapaziada. Porque eu acho que tá faltando umidade aí, hein. Que eu ouvi dizer umas coisas aí que não é muito legal, não. Não é porque tem um carrão que tem que desfazer de ninguém na rua, não. É, depois ele é trollado. Ninguém sabe o porquê, né, mano? Eu acho que tem uns 4, 5 R8 vermelho na cidade, mano. Quando eu comprei, eu acho que só tinha o meu. E o do Alasca, tá ligado? Agora tem mais uns 2, 3 aí fora do Alasca. O Alasca não tá em Londrina ainda. Mas parece que tá voltando porque ele tinha tido um problema no... Não sei aonde, no carro, tá ligado? Ele teve que arrumar o carro. Um tempo fora. E parece que ia voltar. É a frota do R8 vermelho, né? Contar todo mundo, dar o rolê de tudo no R8 vermelho. Eu acho que seria legal, hein, rapaziada? Mano, a parte ruim de dar essas aceleradas que eu tô dando aqui agora é que passou pretinho. E vai tirar o pretinho. E o pior não é nem que tirar. O pretinho é que espirra no carro, né? Vou passar um paninho na hora que chegar em casa. Pretinho. Só pretinho que voa, rapaziada. O pretinho do pneu chega a voar pra cima, mano. Olha o jaguarzão aí na frente. Olha lá. Bonito esse aí, mano. A cara aí é chique, hein? Isso é louco. Isso aí deve ser uma nave, mas pra andar dentro da cidade. Tem vontade de ter um SUV alto assim, fodido assim. Deve ser massa, mano. Acho que ia gostar, porque com certeza aquele cara ali tem uma pegada esportiva, né? Olha essa barulha de reduzida. Meu amigo, que barulho de reduzida é esse, né? Toma muito cuidado, meu Deus. Se eu tô roleta nos párimos, nos sinaleiros, quem tá de R8 é nós, né? Mas não quer bater num carrinho aí que, infelizmente, o cara não vai ter condição de pagar. Mesmo estando errado, não vai ter que pagar. Quem vai arcar é nós, tá ligado? Então, toma muito cuidado aí. Porque da última vez que eu não fiquei cuidando igual uma criança dos outros que estavam andando na rua, eu bati no cara, né? O cara trocou de faixa sem nem dar certo, ó, nada. E do nada ainda por cima. Ah, deixa eu trocar tudo pra esse bate, né, mano? Foda. Foda no trânsito. Tem que tomar cuidado. Ó, essa é luxa reduzida. Que cachorro do céu, mano. Esse carro, cada rolê com ele parece que é o primeiro rolê, sabe? Incrível, mano. Esse é o carro mais forte que eu já tive, mano. O carro mais forte. O R8 é 100 cavalos mais forte do que o Corvette. O Corvette, ele era mais leve. Falar pra vocês, o Corvette andava. Mas o R8 tem 100 cavalos a mais. Então, vocês pensam, mano. O R8 aqui é um monstro, mano. O bicho é um monstro. É um monstro, é sério. Ó, merece mais um titi aqui. Um titi, mano. Acho que não vai dar, rapaziada. Porque tá parado aqui. Vamos ver se escorreu muita água aí nesse passeio. Eu posso sair do Lava Rápido. Chegando ali em casa, nós vamos ver. Bora lá. Rapaziada, acabamos de chegar aqui. Olha aí, mano. Que belezinha que ficou, hein? Você é louco. O carro tá nos brilhos de novo, moleque. Tá no brilho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do clipezinho, né? Deixa aí nos comentários. Vou estar de olho nos comentários de vocês. comenta aí o que vocês estão achando do R8 aqui no canal e que vídeos vocês gostariam de ver eu fazendo com ele que eu vou estar dando uma atenção aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. Nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa